Eu serei capaz até de chorar, se você disser que não me quer mais. Eu serei capaz até de morrer, se você disser que não me quer mais. O nosso amor é especial, e você não pode me deixar assim, assim. Sem seu amor eu me sinto mal, você me sacode, faz parte de mim, de mim. Eu serei capaz até de chorar, se você disser que não me quer mais. Eu serei capaz até de morrer, se você disser que não me quer mais. O nosso amor é especial, e você não pode me deixar assim, assim. Sem seu amor eu me sinto mal, você me sacode, faz parte de mim, de mim. Eu serei capaz até de chorar, se você disser que não me quer mais. Eu serei capaz até de morrer, se você disser que não me quer mais. Eu serei capaz até de morrer, se você disser que não me quer mais. Eu serei capaz até de morrer, se você disser que não me quer mais. Eu quero viver sonhando, eu vou lhe fazer sonhar. Do jeito que estou lhe amando, ninguém mais vai lhe amar. Eu quero viver sonhando, eu vou me fazer sonhar. Do jeito que estou lhe amar, ninguém mais vai lhe amar. Traga seu amor pra me dar meu bem Porque eu estou te amando também Traga seu amor pra me dar meu bem Porque eu estou te amando também Eu quero viver sonhando Eu vou lhe fazer sonhar Do jeito que estou lhe amando Ninguém mais vai lhe amar Eu quero viver sonhando Eu vou lhe fazer sonhar Do jeito que estou lhe amando Ninguém mais vai lhe amar Traga seu amor pra me dar meu bem Pra me dar meu bem Porque eu estou te amando também Traga seu amor pra me dar meu bem Porque eu estou te amando também Traga seu amor pra me dar meu bem Porque eu estou te amando também Traga seu amor pra me dar meu bem Porque eu estou te amando também Eu quero viver sonhando Eu quero viver sonhando Eu vou lhe fazer sonhar Do jeito que estou lhe amando Ninguém mais vai lhe amar Eu quero viver sonhando Eu vou lhe fazer sonhar Do jeito que estou lhe amando Ninguém mais vai lhe amar Traga seu amor pra me dar meu bem Porque eu estou te amando também Traga seu amor pra me dar meu bem 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 Ainda lembro aquela tarde linda Roda gigante, trem fantasma e carroça Então me aproximei, começamos a conversar Seu beijo era tão doce quanto o mel Meu amor, você fez brotar em mim, em mim A semente de um grande novo amor Me fez sonhar, me fez cantar Voar, amor assim, nunca vai acabar Meu amor, você fez brotar em mim, em mim A semente de um grande novo amor Me fez sonhar, me fez cantar Voar, amor assim, nunca vai acabar Meu amor, você fez brotar em mim, em mim A semente de um grande novo amor Se o meu amor, me deixar agora Minha alma chora, minha alma chora Se o meu amor, me deixar agora Minha alma chora, minha alma chora Se ela partir, estará de mim Como vou viver assim, como vou viver assim Se ela partir, estará de mim Como vou viver assim, como vou viver assim E lari lele leleum Le leleum Se o meu amor me deixar agora Minha alma chora, minha alma chora Se o meu amor me deixar agora Minha alma chora, minha alma chora Se ela partir, o que será de mim? Como vou viver assim? Como vou viver assim? Se ela partir, o que será de mim? Como vou viver assim? Como vou viver assim? Se ela partir, o que será de mim? Minha alma chora 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 Essa menina que eu conheço, me deixa louco de vontade de dançar Quando ela entra no sal, não vira cabeça, eu desconheço quem possa lhe acompanhar Essa menina é uma loucura Sacode toda, ninguém segura Essa menina é uma loucura Sacode toda, ninguém segura O remelexo da menina que eu conheço, me deixa louco de vontade de dançar Quando ela entra no sal, não vira cabeça, eu desconheço quem possa lhe acompanhar O remelexo da menina que eu conheço, me deixa louco de vontade de dançar Quando ela entra no sal, não vira cabeça, eu desconheço quem possa lhe acompanhar Eu, eu, essa menina é uma loucura Sacode toda, ninguém segura Essa menina é uma loucura Sacode toda, ninguém segura Essa menina é uma loucura Eu, eu, essa menina é uma loucura Quero dançar, quero dançar, quero dançar com você, meu bem Quero dançar, quero dançar, quero dançar com você, meu bem Este balanço, quero debalançar O seu corpo lindo, sem parar A noite é linda, quero debalançar Te fazer amor e com você quero ficar Quero dançar, quero dançar, quero dançar com você, meu bem Quero dançar, quero dançar, quero dançar com você, meu bem Este balanço, quero debalançar O seu corpo lindo, sem parar A noite é linda, quero debalançar Te fazer amor e com você quero ficar Quero dançar, quero dançar, quero dançar, quero dançar com você, meu bem Quero dançar, quero dançar, quero dançar com você, meu bem Este balanço, quero debalançar O seu corpo lindo, sem parar A noite é linda, quero debalançar Te fazer amor e com você quero ficar Quero dançar, quero dançar, quero dançar com você, meu bem Quero dançar, quero dançar, quero dançar com você, meu bem Quero dançar, quero dançar, quero dançar com você, meu bem Uma vez te namorei Se você não mais voltar, eu não sei o que vou fazer Se quiser me procurar, eu me entrego pra você Nunca se arrependerá, se provar meu doce amor Deixa então eu te mostrar, qual o jeito que eu sou Sua boca eu vou beijar, você vai sentir prazer Vou fazer você gozar, o seu corpo vai beber Vem agora, pra minha vida Porque minha alma está perdida Traga cerveja, pra minha boca É meu desejo, me deixar louca Uma vez te namorei, mas você me desprezou Eu confesso que chorei, senti falta desse amor Se você não mais voltar, eu não sei o que vou fazer Se quiser me procurar, eu me entrego pra você Nunca se arrependerá, se provar meu doce amor Deixa então eu te mostrar, qual o jeito que eu sou Sua boca eu vou beijar, você vai sentir prazer Vou fazer você gozar, o seu corpo vai beber Vem agora, pra minha vida Porque minha alma está perdida Traga cerveja, pra minha boca É meu desejo, me deixar louca Traga cerveja, prolib longa Então eu vou te mostrar, qual o извova Tchau, tchau. 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 Vem cá, pequena Me dá um beijo na boca, me envenena Vem cá, morena Vem cá, pequena Me dá um beijo na boca, me envenena Os seus olhos são Como pérola do mar Teu sorriso faz Me enfeitiçar De cabelos longos É melhor nem pensar Sua boca pequena Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Me dá um beijo na boca, me envenena Vem cá, morena Vem cá, pequena Me dá um beijo na boca, me envenena Vem cá, morena Vem cá, pequena Me dá um beijo na boca, me envenena Vem cá, morena Vem cá, pequena Me dá um beijo na boca, me envenena Vem cá, morena Vem cá, pequena No lindo dia De primavera Em um jardim cheio de flores me conheci Olhei seus olhos Vejei seus lábios Por toda a vida, momento igual eu não vivi Então meu mundo se transformava Sente na alma o nascimento de um grande amor E o sofrimento da vida Me deu sua despedida E nunca mais regressou E o sofrimento da vida Me deu sua despedida E nunca mais regressou Num lindo dia De primavera Em um minuto meu coração se apaixonou Com seus carinhos Sonho acordado E a minha vida se transformou no jardim em flor E a sua imagem Faz da memória A ponte aberta que vou buscar a inspiração E o sofrimento da vida Me deu sua despedida E nunca mais regressou E o sofrimento da vida Me deu sua despedida E nunca mais regressou Con seus carinhos Tchau.